Meu nome é Marco Antônio, gerente de produtos da Contenha e eu vou te mostrar agora. Vamos lá, escolhe alguém, Marcelo. Olha só, aqui quando eu cliquei no Marcelo, ele já trouxe qual que é o tracejado, a rota que ele deveria ter feito, tá? E aqui eu vou habilitar o mapa de calor dele e aí você pode ver que tem alguns pontinhos, ele ficou muito tempo na residência dele, tá? Aqui o ponto de calor, né? Aqui a gente tem um pontinho bem clarinho, né? Verde, porque ele só passou, então ele ficou pouco tempo. Ele tem um ponto aqui nesse local que realmente não faz nenhum sentido com a rota e aqui também, que realmente não faz nenhum sentido com a rota. Então, a rota dele deveria ser essa, mas existem desvios aqui na localização que precisam ser verificados. E aí, como que você faz pra ver endereço por endereço se quiser fazer uma auditoria mais clara, mais afunda nesse assunto? Você vai vir aqui em monitoramento, né? E aí aqui o sistema já vai recarregar, não precisa mudar nada, ele já vai recarregar o Marcelo, né? A pessoa que você escolheu no dia de hoje e vai dar todo o histórico aqui, da onde que ele passou, né? Você tem opção de ver no mapa, inclusive precisão, precisão do ponto, né? Que isso é realmente bem importante aqui. Qualquer informação, o histórico vai estar aqui. Então, é assim que faz pra ver a rota que ele realizou e principalmente se ele saiu ou não, né? Do mapa. Voltando aqui, não deixe de verificar, tá? O conteúdo de ajuda que a gente tem aqui, ó, nesse ícone, você pode acessar de rápido por aqui, sobre mapa da equipe. Lá a gente vai falar sobre cada item, sobre cada função que tem aqui, como que a gente usa da melhor forma pra você poder usufruir bem disso daqui, tá? Outras dicas bem rápidas aqui, agora que você já expliquei sua dúvida, é o seguinte, você pode filtrar por pessoas, né? Às vezes tem muita pessoa, então você pode colocar o nome de uma delas aqui, por exemplo, o Marco Antônio, ele já buscou e aqui habilitar a rota, que é realmente a rota que ela deveria ter feito e o mapa de calor, tá? Deveria ter feito e além disso ainda, você pode vir aqui, trocar o dia e falar, mas eu não quero ver hoje, eu quero ver da semana passada, eu quero ver um dia específico do mês passado, só clicar aqui e trocar isso daí. Tudo isso que eu te falei tá nesse conteúdo de ajuda, tá? Que eu mostrei aqui, não deixe de verificar. Obrigado, um abraço.